Fala pessoal, cheguei já em Guarulhos aqui, ó, bom, eu tô indo na primeira retífica agora, tô indo na retífica Matarazzo, né, que eu vou deixar o cabeçote na minha áudio, a gente vai fazer um trabalho no comando, tá, porque as pontas do meu comando estão um pouco riscadas, tá um pouco riscada e tem que fazer um trabalho naquele comando, vai ter que polir ele pra poder dar uma alisada e vai ficar com folga daí no cavalete, isso vai dar fuga de óleo, então o que eu vou fazer? Essa retífica Matarazzo tá especializada em TSI, então eles fazem um trabalho no cavalete novo, parece que eles embucham ele, desculpa, e ajustam isso aí. Ah, Marcos, por que você não fez isso lá no Jário? O Jário ainda não fez nenhum desse tipo, tá, então eu descobri através de indicação que esses caras faziam e tô indo levando lá. Ah, mas por que você não bota comando novo na Audi? É, comando de admissão custa dois, pau e meio usado, e o de escape que tem aquele valve lift, ninguém tem. O único cara que disse que poderia ter, poderia achar, me pediu oito mil reais no comando. Então eu vou fazer esse trabalho aí nesse comando e, pau no gato, eu vou fazer minha Audi andar, tá? E depois que estiver tudo pronto, eu vou pegar esse cabeçote, levar lá no Jário e vou mostrar assim, ó. Eles fizeram assim, o que você acha? Você consegue fazer igual para os próximos, alguma coisa? É, aquele negócio, pessoal. Ah, o Jário não é ruim. O Jário é bom pra caramba. Eu confio no Jário de olho fechado, de olho fechado. Só que, assim como eu, tenho serviços que eu não sei fazer, eu pergunto pra outras pessoas como é que faz, o Jário também vai ter coisas que ele não sabe fazer e vai perguntar pra outras pessoas como é que faz, assim como tem outras retificadoras que ligam lá pra ele. Ô Jário, como é que faz tal serviço? O Jário explica, tá? Isso é profissionalismo. A gente admite as nossas fraquezas e correr atrás da informação e realizar o serviço. É só isso, beleza? Vamos lá, só pegar o dia de hoje. Fala, pessoal. Beleza? Vamos lá. Tô aqui já na Rádio Auleste. Vamos sentir no Jário, falta 5km e tá marcando 35 minutos pra andar 5km. É isso aí. Faz parte da vida, né? O povo de São Paulo, guerreiro. Pra aguentar tudo isso aí. Cara, já tá virado um troço. Bom, eu vou chegar lá no Jário e a gente grava alguma coisinha lá também. Tô achando muito estranho essas roscas do vira-brequinha aqui da Presta do Mancal. Deve tá tudo estragado, tudo edificado, porque o parafuso tá bambu. Eu rosquei, 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 ó. O parafuso fica bambu. Eu olhei pra cara dele e falei, seu amigo, eu não tô acreditando no que você tá me falando. Busca o resto do parafuso do motor. Ele foi até lá, buscou e me trouxe. Bom, turma, não sei como é que tá o meu estado, mas eu tô derretendo de calor aqui. Eu tô em Santo André. Eu consegui uma corrente de bomba de óleo de um BMW que eu precisava. E vamos pra lá. Ai, Michael, por que que não vou ter corrente nova? Que é culpa da cozinharia? Os milionários de internet. Tem muito disso, né, gente? Hoje em dia a gente tem muito milionário de internet, engenheiro de teclado, essas coisas aí. E os caras ficam lá. Aí quando chegam na mecânica, não, bota, faz jeitinho que eu tô vendendo carro. Faz jeitinho, não, eu tô passando esse carro pra frente. Maqueia o meu problema. Mas no teclado lá são tudo milionário. Bota tudo de novo de concessionária, né? Bom, essa BMW, ela deu um problema lá dentro da oficina. E eu precisei correr atrás dessa peça. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí como é fácil tomar prejuízo gigante com um carro prêmio, tá? Normalmente quando um BMW quebra o motor, a gente de dois motores faz um. Quando um TSI quebra o motor, de três motores a gente faz um. É, turma, não é assim. Não é tão fácil e nem tão barato assim, tá? Eu vou ver se eu consigo visitar um amigo meu aqui antes de ir pra casa. E já são agora três horas da tarde. É, vamos ver se dá tempo ainda. Daí depois a gente corre pra casa. Eu já estou desde as oito horas da manhã andando aqui em São Paulo. Atrás de peças, levando motores e trazendo motores. Vou restacionar aqui dentro que acabou de quebrar a máquina de vida do meu carro. Vou entrar aqui. E aí E aí meu amiguinho, não deu nem pegar na surpresa não? Só chegando cedo agora porque eu quero fazer uma revisão pra viajar. Olha os caras fazendo os testes, as coisas tudo. É isso aí. E o seu Rony? Então vamos esperar aí. É bonito o cara trabalhando assim, né, cara? É bonito aí. Olha esse Bugas aí, cara. Gente boa pra caramba, né? Esse gente boa. Não estou falando desse rapaz, estou falando do Bugas aqui. E esse é gente boa também. É pra gente boa também? E é bonito, né, cara? Bonito e caramba, velho. Eita, nóis, né, cara? O cara já está olhando o homem bonito. Daqui a pouco está fazendo sobrancelha também. É, tá tranquilo. Aí, já pega como é que é o dia de oficina, passando orçamento pro cliente e tal. Não, mas eu já estou aqui fazendo um curso de administração com o Rony aqui, né? Já vou chegar lá na oficina e vou dar uma organizada nas farpas que estão lá, né? É isso aí. Tranquilo, galera? Transmissão Pirata aí. Pra quem não me conhece, o Rony da oficina Comtec, tá? É isso aí. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição e no card que vocês vão estar vendo aqui em cima aqui. É aqui. É bem aqui, ó. É bem aqui assim. É nesse canto aqui, né? Nesse canto. Nesse canto, pra quem está assistindo direito. É, sabe que toda hora eu faço assim, faço assim, faço assim. Depois a gente acerta o card onde a gente quer que faça, né? Eu sou da época ainda que eu olhava um vídeo no YouTube e é aqui embaixo, lembra? Ah, tá ligado. É, a gente é tão velho já. Tão ficando velho, né? E aí, como é que foi a correria do dia hoje? O pessoal já viu aí, mas... O pessoal já viu, né? Correrias de dia a dia, buscando peça. Caramba, esses BMW lançam fácil. Complexo por trás dos meus bastidores, né? Não, não. Quem vê lá no vídeo, eu acho que é toda maravilha, né? Sim, cara. Aconteceu, entrou, saiu, mas não sabe a correria que a gente tem. É fornecedor, é peça, pós-pandemia, tudo ficou maravilhoso. Mais caro, mais escasso, né? Isso é o que sai, assim... Isso é o que realmente tem o maior valor no preço do serviço, né, cara? Não é só o executar. Trocar uma peça, trocar um disco, uma pastilha é rapidinho. Não, trocar uma peça é fácil, que eu não digo assim. Você saber qual peça que trocar, você tem que saber encontrar a peça. E saber identificar se aquela peça tem qualidade ou não. É outra coisa. Fazer o diagnóstico daquela peça, cotação de peça, elaboração de orçamento. Isso daí é muito complicado. Tem a demora da peça chegar na oficina, ainda mais agora, depois da pandemia, tudo tá pior, né? A gente tem uma responsabilidade dupla, né? Nossa, sim. Que uma é, não pode dar defeito no carro e a gente tá trabalhando com o dinheiro dos outros. Exatamente, cara. Então... Um dos bens mais preciosos aí da maioria dos homens, né, cara? Sim, é o carro, né? É o carro, é o carro. E às vezes é só a ferramenta que transporta o bens mais precioso deles, que é a panelha. Com certeza. Com certeza. Como vocês veem, né? A carga de responsabilidade de fazer manutenção no carro. É gigante. É gigante. E aí, Rony, como é que é a oficina aí? Vamos mostrar pro pessoal aí? Bom, a oficina aqui é basicamente, né? Hoje, 100% dos nossos clientes... E a intenção nos primeiros vídeos foi, tipo, ajudar a galera, deixar dicas técnicas e tal. E já mostrar pro cliente que trouxe o carro o que foi feito no carro dele, né? Então, era uma forma da gente divulgar o serviço em primeira mão, assim, pro cliente, né? Pro cliente que tinha pagado por aquele serviço. Só que com isso começou a vir pessoas procurando mais daquele serviço, né? Por exemplo, se eu postei o vídeo de revisão de um Ford Ka aqui, por exemplo, a gente começou a perceber que a gente postava o vídeo e tempos depois a galera, outra pessoa que também tinha um Ford Ka pesquisava no YouTube. É bem louco isso, né? E achava... Você bota um vídeo de Ford e vem mais três Ford. Bota um vídeo de Volks e vem mais três Volks. Exatamente. Você bota lá um Subaru e vem mais uns quantos Subaru, né? Mais Subaru, exatamente. Põe vídeo de BMW, óbvio, né? É o caso... Vem bastante, né? Vem bastante. Aí você bota uns vídeos no carro lá com o motor desmontado, zoado, e isso vai funcionando, vem bastante carro aí, né? Põe um monte de carro com o motor no porta-malas, isso mesmo. Você sabe que eu parei de pegar carro com o motor no porta-malas. Não pega mais? Não, não tô mais pegando. Ah, a gente até... Eu deixo bem claro, assim, ó. Todo mundo sabe que nós trabalhamos por lucro. Ninguém é hipócrita pra dizer que não. É, sim. O motor veio no porta-malas por quê? Eu tento entender a história. O cliente foi, não sei se, às vezes passado pra trás pelo outro racional, a gente conversa e pega. Ah, mas o cara tentou economizar e não deu certo e agora precisa alguém pra resolver? Não. Ah, teve casos, assim, ó. Eu já até contei no canal, né? O cara com uma X1, a do Rio, fez um orçamento comigo, marcou esse prazer, não veio, mas uns dias depois me ligou. Levou num outro rapaz que cobrou dois mil reais pra tirar o cabeçote da X1. Uma arma, né? Levou numa arma. Tira, desmontaram o cabeçote dela, botaram no porta-malas e disseram, a gente não tem condições de resolver. Se tá aqui o seu carro, aí você me deve mil. Tô louco. Aí ele me perguntou assim, agora que o serviço já tá adiantado, fica mais barato enquanto o seu serviço. Nada. A gente tem que ficar mais caro, cara. Esse amigão já começa que vai ficar tanto X mais caro. Porque você vai ter que descobrir aonde que o cara... Não. Aonde o cara tirou cada parágrafo. Aí começa o seguinte, eu tenho que descobrir o defeito sem o carro tá montado, eu tenho que descobrir se tá faltando peça e se foi desmontado da maneira correta. Normalmente não. Aí ferrou. É bem complicado. Eu também não. Tem certos serviços que a gente, infelizmente, tem que se recusar a pegar, né? Ah, não tem jeito. Por levas colocadas. É complicado. Um cliente entende, alguns outros não, né? É que... Como eu disse já num vídeo passado, né? O último cara que veio com uma palavra de amor e carinho, botaram na cruz, né? Se ele não agradou a todos, quem seríamos nós? Não tem como. Não tem como, cara. Mas fala um pouco mais do dia a dia da oficina aí. Tem um Ford Car fazendo correio ali, que eu vi? Não, foi esse Ford Car aqui, um cliente nosso aí, né? Ele agendou direitinho, aguardou e tal. Comprou bastante peças, se preparou bem. Peças boas de qualidade, sabe? Tudo com essa genuína, forte, né? Aí dá pra aceitar. Sim. E estamos fazendo uma mega revisão aí, né? Muita coisa tá sendo trocada. Quatro amortecedores, juntas homocinéticas, parte de correia dentada. Quer ver? Chega aí. Nossa senhora, mas é uma restauração então? É, uma restauração, cara. O Samuel já tirou a correia aqui e já lavou. Mas dá pra vocês verem por esse cantinho aqui, ó. O desgaste, né? A correia dentada, ela tava banhada em óleo. Nossa senhora. Então, esse cliente aqui deu sorte dessa correia não se romper e empenar aí, né? Até a válvula termostática, né? Então, é complicado. É, hoje em serviço de troca de correia eu já boto como padrão a troca dos retentores. E se ele for uma junta tampa de válvula crônica de vazagem, já entra também. Sim, já entra também. Exatamente. Retentores dos comandos principalmente. Sim. O do vira, o dianteiro do vira até que dura um pouco mais. Agora do comando. Comando sofre, né? E em muitos casos, bomba d'água também. Já vale a pena entrar nova já. E você sabe por que que sofre muito com o retentor de comando, né? Por que que sofre muito o retentor de comando? É, por causa de válvula. Esses levantes do comando aqui, assim, ele força. O comando, ele nunca gira livremente. Se você for pra teoria, ele dá picos de ponto de pressão. Sempre tem uma folguinha, no caso, radial, né? Isso, ele sempre vai ter picos de ponto de pressão. Então, por isso que o comando estoura é muito mais rápido que o vira. Verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. O Cleio tá meio futuro, hein? Show de bola. É o que eu falei, o último ano eu tenho estudado bastante. Tá certo, cara, tá certo. Eu fui fazer um curso de levante de comandos. Levante de comandos, que já é partindo pra área da preparação. Exatamente. Pra gente poder calcular tudo ali. É muita coisa que acontece dentro do motor, né? É muito complexo. E eu descobri outra coisa nesse ano de estudo extremo. Que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Verdade. Na verdade, eu acho que se o ser humano me fez mil anos, cara, eu ainda não saberia. Não saberia. Não saberia 10%. Não saberia, não saberia. É muita coisa, gente. É muita coisa. Inclusive, esses dias eu tava conversando com um cliente e o cliente me falou uma coisa interessante, que eu acho que, às vezes, é a visão de muitas pessoas leigas, né? Que não entende de carro e realmente não tem obrigação de entender. Mas ele falou, poxa, Rony, se ele for me mandando as fotos aí, na minha cabeça o motor era só uma caixa assim, e o câmbio era outra caixa, com duas, três engrenagens ali, os pistões, que eu já vi nos vídeos e tal, nos desenhos. E só, eu não sabia que tinha tanta flangezinha, tanta engrenagezinha, correia, borracha, retentor, mangueira, isso e aquilo. É, o motor, eu sempre explico pra aquele cara muito leigo, ele é como se fosse um planeta. Ele tem, ele é o planeta completo, e cada engrenagenzinha é um ser vivo fazendo a sua função pra engrenagem principal funcionar e aí virando. Um depende do outro, né? Um depende do outro. E é muita coisa, né, cara? Quantos itens será que deve ter no motor? Nunca parei pra calcular, mas no próximo que vier desmontado, não, não vai vir mais. A gente ia contar, mas eu acho que, ó, no total aí deve ter pelo menos, em cada motor deve ter uns... Cara, dá uns 500 itens pra mais. 500 mil itens. De 500 itens pra mais. Por isso que eu sempre falo também, por mais que a gente revise, faça uma revisão complexa num carro, pode vir a dar problema. Porque a gente revisou aquilo que é mais comum dar problema, mas na maioria dos casos você não revisou nem 10% de motor. Não tem como. Normalmente, o que o pessoal diz, o que é revisão? A revisão em si seria trocar óleo, filtros, correias, tudo que tá como preventivo no sistema, né? E a gente também já faz a parte corretiva. O que que entra na parte corretiva? Tudo que está apresentando um defeito. Sim. Aquilo que naquele momento não apresenta defeito, não é feito. Não é feito. E aí, daqui uma semana, um mês, dois meses, pode apresentar defeito. Não é feito. A gente, como tem experiência, e tem os manuais do que ela conseguir também, a gente faz a revisão preventiva. Algumas coisas que a gente já sabe que é comum não dar problema, a gente já oferece para a gente. As corretivas que aparecem. E tem também as preditivas, né? Aquilo que a gente já prevê que vai dar problema. Então, são três tipos de manutenção. A corretiva... Que seria, no caso, que nem trocar uma bomba d'água numa troca de correia. Exatamente. É uma preditiva. Você já vai entender que aquilo ali vai dar problema, então você já troca, né? Você já sabe que aquilo é crônico e tal. Então, é bem complexo. É bem complexo. É bem complexo. Por isso que eu sou apaixonado por isso. Sabe o que que virou minha segunda paixão agora? Câmbio automático. Câmbio automático. Cara, é um mundo... Depois que eu fiz os cursos de câmbio automático, eu fiz especialização, fiz tudo. É um mundo tão louco, é tão louco, é tão louco você saber que o conjunto de marchas é feito que cabe na palma da sua mão. O composite é só uma aplicação de pressões fluídicas. O ravinho, que é um conjunto tipo uma planetária, que faz as marchas. E é a forma como você trava e libera os conjuntos que vai fazer as marchas. E é pequenininho? É pequeno, cabe na palma da sua mão, assim. Caramba, e o restante é tipo só... O restante é só válvula, fluído, coisa. O que que faz o acoplamento entre o motor e câmbio? É o conversor de torque. É o conversor de torque. O que tem dentro do conversor de torque que faz o acoplamento? Fluído? Só fluído. Só fluído, né? Não tem acoplamento mecânico. Ou seja, é só a pressão do fluído travando e deixando... Não é pressão. É a vazão. Só a vazão. É a vazão do fluído que faz a fluorescência. Em alguns carros, carros que tem de performance ou carros que tem um torque muito alto, tem a low-cap. Que daí é uma aplicação mecânica dentro do conversor. Entendi. O resto é só fluído. E o que que mais dá problema na maioria dos câmbios? É bem relativo. Cada um é um problema, mas na maioria dos carros... Cara, o que mais dá problema no câmbio hoje é a falta da manutenção da troca do fluído. Aí quando você abre, normalmente é o quê? Uma peça desgastada, esse porra. Daí o que acontece? O fluído é muito degradado, né? Aí ele começa a queimar o composite. Ele já não tem mais a... Qual é a principal função do fluído? Você sabe? Algumas, né? Algumas. Duas principais. Lubrificar, resfriar, dá atrito. Lubrificar e atrito. Resfriar não encanta. Resfriar não encanta. Além dele lubrificar o sistema, ele tem que gerar atrito. Gerar atrito. Pra não patiando. Ele não pode deixar livre demais. Entendi. Então, por isso que quando um fluído tá muito sujo, muito degradado, cheio de limão, né? Isso. Aí você vai lá e faz o quê? Ele também tem agentes de limpeza. Você aplica um fluído novo, quando o fluído novo chega lá, opa, casa suja. Vou limpar. Tudo bem. Chega no composite e tira aquela parte queimada. Só que às vezes o composite tá todo queimado. Aí o elevador, o carro não sai do elevador. Entendi. Por isso que muitos caras que estão com o fluído não contaminado... Não vale a pena fazer. A gente tem que declinar a troca do fluído e recomendar já a corretiva do câmbio. Que é desmontar o câmbio. Desmontar o câmbio e fazer o reparo dele. Por isso que dá tanto problema no câmbio, quando passa o tempo sem trocar o câmbio. Por isso que tem que ser trocado o fluído do câmbio, porque não existe o fluído eterno. Ah, mas na montadora diz que não precisa. Vai nessa. Não precisa, por quê? Nós estamos num clima tropical. Existe uma tabela de temperatura versus vida útil do câmbio. Lá fora, com menos 10, menos 15, ele passa dos 100 mil sem trocar o fluído. E com 100 mil quilômetros, a pessoa já trocou de carro há muito tempo. Lá fora? Lá fora. Aqui no Brasil, como a gente está... Aqui no Brasil, 40 mil quilômetros estourando, tem que trocar o fluído do câmbio. E se você usa o carro mais em urbano, que nem aqui em São Paulo, ranking, parque, calorizão, desgraçado. 30, 25, 30 mil trocar o fluído. Que máximo. Se você quiser economizar. Se você quiser economizar. E a preventiva, voltando ao assunto das manutenções, sempre está mais barata. Exatamente. É melhor para todo. A preventiva é melhor para o cliente, é melhor para a oficina, com o carro agarrado tanto tempo, corrigindo tantos problemas, porque fica bom para todo mundo. Uma peça, quando se estraga, você vai fazer uma preventiva. Muitas vezes, ela leva outras peças, né? E ao contrário, o pessoal pensa, quanto maior o orçamento, menos lucro para a oficina. Exatamente. Uma oficina cheia de carros, com um orçamento de 4, 5, 6, 7 mil reais, pessoal. Não é lucrativo para a oficina. Não é interessante para a oficina que o seu carro chegue cheio de problemas, tá? O pessoal às vezes pode até falar, ah, isso aí é bom para a oficina, porque o carro... Não é, não é nada. É gastos reais. A gente pega ali, já peguei orçamentos de mais de 10 mil reais, isso é fácil, isso é normal hoje em dia. Mas, o carro fica duas, três, quatro semanas dentro da oficina. Nessas quatro semanas, se eu pegasse orçamentos pequenos de 500 reais, 200 reais, 300 reais todo dia, era mais lucrativo. Mais lucrativo, com certeza. E o dono não pesa tanto no bolso, então não deixa acumular manutenção. Apareceu, faz, apareceu, faz, apareceu, faz. Fica bom para você e fica bom para nós. Fica mais barato. Fora que, às vezes, os carros chegam em um estado tão ruim de manutenção, que você faz uma revisão grande e mesmo assim... Não fica bom o carro. Não fica bom. É o famoso PT sem bater. Sim, e o cliente se frustra, cara. Fica frustrado, porque ele gastou um valor exorbitante, às vezes, né? Às vezes fez um esforço que não poderia fazer, para ver o carro dele bom, mas não ficou bom. E, às vezes, não tem como você saber isso antes de iniciar a manutenção. Só quando você já está lá, tipo, 50% ou 60% da manutenção encaminhada, que você vai ver o tanto de coisas ocultas que tinha no motor. Nossa, e ou quando o carro vem desmontado, que nem eu peguei uma BMW uma vez, toda errada, o motor batendo, o troço assim, ó, acabado. Tinha que fazer o motor. A gente fez o motor, ó. Clica aqui, ó. Vou deixar dois cards na sequência, para vocês verem esses vídeos aí. A gente não teve coragem de dar uma volta na quadra para testar o câmbio. Porque carro com câmbio automático tem que fazer o motor dominante, eu gosto de andar um pouco com ele. Até para testar o câmbio. Sim. Depois que a gente não tinha coragem de andar, a gente botou, tirou o motor, fez, o motor ficou bom. A gente foi andar e descobriu que o câmbio tinha problema. Tudo montadinho, né? Tudo montadinho. Aí tira o câmbio. Aí o câmbio não valia a pena recuperar. Tanto cheio de problema que tinha. Tivemos que trocar o câmbio. Então, clicaram no cima, vocês tiram já? Beleza, volta para esse vídeo. Bom, vai, eu vou deixar você trabalhar também, que o papo vai bom, vai bem, mas se não fica aqui até amanhã, né? Não, legal, cara, tem muita ideia para procurar. Vai me visitar lá, vai conhecer o espaço novo. Só me avisa que eu boto um espetinho de frango nas nasceras. Vou comprar aquele pãozinho e presunto e queijo que eu gosto, hein? Fechou, então. Bom, pessoal, agora vamos lá para a oficina lá que a gente tem que desenrolar o dia de hoje, hein? Beleza, falou galera, valeu. Beleza, falou galera, valeu. E aí, pessoal, já no outro dia de manhã, sete horas, né, cara? Sete horas. Indo para a oficina. Chegou muito tarde ontem lá de São Paulo. Mas vamos lá, vocês vão conhecer o caminho aí até chegar na nova oficina. Então, eu estou saindo da minha casa aqui, né? Tem 50% de bateria da... Bom, então a gente levou o cabeçote do Jetta 2.5, levamos o cabeçote do Jetta, levamos o virabriguinho também, levamos o cabeçote da minha aula, a gente vai fazer um trabalho no cavalete. Recuperamos o motor da BMW, da Branca, que ficou 60 dias na retífica. O pessoal pergunta, ô, Marcos, não entrega o serviço, não sei o quê. Pô, 60 dias na retífica também é dose, né? Não tem nem como... falar muito. Aí, pode ser o melhor mecânico do mundo, mais rápido para montar o motor, mas a retífica levar esse tempo aí está ferrado. A Nega fez um pão caseiro, né? Vamos fazer um pão caseiro aqui, ó. Vamos lá. Tomou um café na oficina, né? Tomou um café na oficina. Quem acompanha o Instagram, deixa aí. Ontem eu cheguei em casa, era 8 horas da noite. A gente ainda foi lá para a academia, né? E agora, guarda-seidão. A gente acordou às 6, né? Acordou às 6. De novo, a gente morre de manhã, mas ontem a gente morre ao noite. Eu gostei de morrer à noite, a gente morre mais cansadinho. E precisa ficar mais cansado. Precisa ficar mais cansado. Precisa às vezes. Uma frase, pessoal, que eu vou levar para o resto da minha vida, é a seguinte. Ou você aumenta as suas habilidades, ou você diminui as suas expectativas. E como eu não aceito diminuir minhas expectativas, eu vou aumentando minhas habilidades. É aquele papo que eu tive com o Rony lá na oficina. Foi um ano de muita construção. Um ano de muito estudo, muita dedicação. para 2021, a gente entregar um trabalho simplesmente excepcional. Levar conteúdo. E desenvolver uma grade de cursos que logo, logo estarão aí. Então, para quem ainda não conhece, vou deixar na descrição aqui o nosso e-commerce, que é o climbotors.com.br. Ele logo, logo vai estar ativo para vendas. E os nossos cursos estarão à venda lá. estão bem. Olha só, quem vem de São Paulo aqui, é o viaduto da Johnson. Pegou o marginal aqui, já cai nesse arredor aqui. A empresa chamada Cimentuba, carrocerias Magalute. Entra aqui, piscina Zig. Posto sete estrelas. Pega a direita. A caminhada, a tampa traseira, está balançando tudo, né? Nossa Senhora. E a SPS tinha Sofra. Sofra carregando o motor e correndo para São Paulo. E aí, turma. E aí, turma. Chegamos na empresa. Vou tomar meu café e descarregar esse motor. Bom, pessoal. Está aí o motor. Chegou. Pistões, bielas, tudo. A gente vai agora começar a montar isso aqui para já liberar esse carro também, né? BMN 46, a gente não consegue facear o bloco dela. Por quê? Porque o número do motor fica aqui assim, ó. Então, se a gente facear o bloco, a gente mata o motor da BM. Tá bom? Então, a gente sempre pede para a gente tomar muito cuidado e não ficar arrastando o bloco para não acontecer isso aqui, ó. Um arranhãozinho aqui e um arranhãozinho aqui. Agora, eu tenho que dar o meu jeito aqui e fazer uma Giversice e resolver. Mas, bom, é isso aí. Vlogão encerrado. Voltamos à oficina já. Esse volta de amanhã, vocês viram, né? Casa cheia, graças a Deus. Bora para outro vídeo. E agora, a gente tem que arrepiar de fazer acontecer porque a gente tem que entregar carro. E aí, já, dezembrinho está aí, né? Acabou o ano. Fui.